Nossa, que bonito! Olha aí gente, o Jimmorfodonte! Jimmorfodonte do Lanterna Verde! E ele tá aí, se refrescando na água, numa boa, na tranquilidade! Olha aí gente, que bonitinho! O dinossauro do Lanterna Verde! Vamos sair do aviário! Vamos lá! Vamos bugar o game! Vamos lá! Vamos lá! Xiii, não é por aqui não, hein? Já passei! Opa, opa! Caraca! Ficou bugadão ali na árvore, gente! Vamos lá! Cadê aquela rocha que tem uma passagem? Vamos encontrar a rocha que tem uma passagem, minha gente! Vamos começar por aqui! Encontramos! Olha aí a passagem! Será que ele passa sem usar o modo comp, gente? Ele é bem pequenininho! Opa! Quase que ele passa! Passou sem usar o modo comp! Olha aí que legal, gente! Saímos do aviário! Olha aí que da hora! E ele pode entrar aqui no aviário, subir de novo! Haha! Que legal! Já sei, gente! Já sei, gente! Vamos lá pro meio da cidade com ele! Lá pro meio do parque! Vamos aqui ativar o segundo player! Pronto! Pronto! Agora vamos descendo! Opa! Entrei aqui de novo! Ai, meu Deus! Haha! E não sobe, não! Temos que encontrar aquela rocha pra sair de novo! Aquela rocha tá pra lá, gente! Ei, Clive! Bata nele com alguma coisa pra ver se quebra! Vamos por aqui! Vamos encontrar ela! Opa! 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 Vamos por aqui numa boa! Vamos encontrar a rocha! Encontramos! Olha aí, gente! Que legal! Desci! Espero que não nos alcancem aqui! Esse vidro não parece muito bom! Já sei! Ei, Clive! Bata nele com alguma coisa pra ver se quebra! Vamos por aqui! Opa! Opa! Agora é só ir subindo, subindo! Vamos lá! Subindo e girando! Girando e subindo! Opa! Calminha! Vamos olhar aqui o mapa! Opa! Vamos por aqui! Isso sim é um peru grandão! A não ser pelo tamanho e aparelho! Vamos subindo! Olha aí que legal, gente! Saímos do aviário! Que da hora, hein, gente! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Com uma família de amigos! Olha aí o dinossauro do Lanterna Verde invadindo a cidade! O parque Jurassic World! Que bonito, hein, gente! Nossa, essa visão aqui de cima é muito legal! Olha aqui o campinho! Campinho de futebol! E ele vai fazer o gol! Vai! Ha, ha, ha! Por favor, lembre-se! As girosferas não são caras de bate-bate! E fez o gol! Vamos aqui tomar um banho! Ha, ha! Opa, tá fundo pra ele! Agora, gente! Olha aí, que legal! O Dimofodonte tomando um banho! Que da hora, hein! Tá muito quente aqui no Lego Jurassic World! Ha, ha! Vamos andando por aqui! Minha nossa! Ha, ha! Olha o ataque dele! Toma! Opa, dá licença, minha gente! Ha, ha! Ele sai derrubando todo mundo! Eu, hein! Foi mal, carinha! Opa! Um carrinho de cachorro quente! Ha, ha! Minha moça! Caraca! Ha, ha, ha! Olha aí, mais um carrinho de cachorro quente! E você? É você mesmo que está aí assistindo esse vídeo! Você está gostando? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar a tela do seu aparelho! Fica boa e velha dica do Caraca Games! Oi! Ha, ha! Minha moça! Que irado! Minha moça! Nossa, que legal! O dinossauro do Lanterna Verde aí vem do show do Mosasauro! Que bonito! O Dimofodonte! Não esqueça de ativar o sininho do YouTube! Se você ativar o sininho para todas as notificações aqui do canal, você vai ficar por dentro de cada vídeo novo que eu postar! Então ative o sininho! Ative o sininho aí! Ative logo! Tô esperando, hein! Ha, ha, ha! Vamos ver o que tem aqui! Olha só, gente! Eu acho que todo mundo queria saber o que tem aqui atrás dessa porta! Ha, ha! Aqui não tem nada, não! Olha aí! Nem chão tem aqui, gente! Ha, ha! O Dimofodonte passou direto! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! O dinossauro do Lanterna Verde tá muito bonito! Olha só, gente! Ele aí no meio da cidade! Foi mal, hein, carinha! O pessoal tá dando chão pra ele! Quem gostou de aprender como trazer os dinossauros do aviário aqui pro meio da cidade? Comente aí! E não esqueça de dar uma voadora no like! Olha só, gente! Que bonito! O dinossauro do Lanterna Verde é muito legal! Bem, galeninha! Chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.